Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, hoje com duas questões aí de porcentagens sucessivas. É bem tranquila, só pra que a gente nunca mais erra esse tipo de questão aqui na prova. Eu vou te passar uma setezinha aí que vai fazer isso daqui de rapidez, tá? A gente vai resolver isso daí muito mais rápido do que anteriormente, caso você não saiba aquilo que eu vou falar agora. Mas eu já peço pra vocês aí que antes disso, deixe um like aí, se puder também, se inscreve no canal que vai ajudar pra caramba e pra você não vai custar nada. De qualquer forma, vamos nessa. Tá dizendo aqui a primeira questão, olha aqui ó, dois aumentos de 10% equivalem a um único aumento de... Bom, então se eu tenho alguma mercadoria, eu quero aumentar em 10% e logo depois aumentar de novo em 10%. Eu poderia substituir esses dois aumentos por um único aumento de quanto? Então é o seguinte pessoal, o macete que eu ia falar aí pra vocês, que eu vou falar pra vocês, tá? Talvez você já tenha ouvido outro professor falar. Mas eu vou te dizer o motivo pelo qual nós vamos fazer isso. Então quando eu tô dizendo aqui ó, dois aumentos de 10% equivalem a um único aumento de... Repara que em nenhum momento do texto ele me disse qual era o valor original do que eu vou fazer. Então muita gente vai chegar aqui e vai chamar de X. Nós não vamos fazer isso. Quando eu tô falando de porcentagem, você tem a liberdade de escolher um valor inicial. E se você tem a liberdade de escolher um valor inicial e nós estamos falando de porcentagem, eu sugiro que você escolha o 100% como valor original. Então vamos supor aqui ó, eu tenho a mercadoria que custa X. X não né, 100. Acabei de falar que eu não ia pra botar o X. Então custa 100. Ele aumentou o 10%? Ele veio pra cá ó, ele vai ter um outro valor. Eu vou dizer aqui que ele aumentou 10%. Ele aumentou 10% de 100 do valor original dele. Aí você já sabe calcular 10% de 100 que é o próprio 10 né. Então eu somo 100 com 10 vai dar 110. Então caso você não saiba calcular 10% de 100, vem aqui no rascunho ó, 10% é 10 sobre 100. Se eu vou calcular isso de 100, por isso que é interessante eu colocar o valor original lá, o valor inicial como o próprio 100, por conta disso ó. Você já corta esses dois zerinhos, com dois zerinhos lá em cima. Por isso você chega na conclusão que 10% de 100 é igual a 10. Se ele aumentou o 10, ele era 100, passou a ser 110. Mas ele não teve só esse aumento, ele teve mais um aumento aí, também de 10%. Tá aqui ó, mais 10%. Agora esses 10% aqui, esse segundo 10% é em cima do 110. E 10% de 110 vai dar 11. Então se valia 110 e aumentou o 11, foi pra 121. Tudo bem? De novo, aí você ia calcular no cantinho aí, se você não conseguisse fazer mentalmente, 10% de 110 você vai encontrar 11. Então quando a mercadoria ela aumentou, era 100 reais, aumentou 10%, foi pra 110, aumentou mais 10%, foi pra 121. Quanto que aumentou então em um único aumento? Em um único aumento, aí que tá o macete. O que você vai fazer é subtrair o preço final do preço inicial e colocar isso em porcentagem. Aqui ó, o preço final, 121, você subtrai do preço inicial, que é 100. E você coloca a resposta em porcentagem. 121 menos 100, isso daí vai dar 21. Eu falei pra vocês colocarem em porcentagem, então foi 21% e 21% fica sendo a nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Então assim, esse é o macetezinho, a gente vai conseguir resolver assim bem mais rápido. Se você não fosse fazer assim, eu não quero supor que é 100 reais, eu quero supor que a mercadoria tava valendo 300. Não tem problema algum, você ia chegar aqui, 300. Quando aumenta 10%, você vai encontrar 10% de 300 é igual a 30. Então daria 330. Depois aumentou mais 10%. 10% de 330 é 33 reais. Então daria 363. Aí agora você não pode fazer a subtração desse pra aquele de lá, senão daria 63%. Isso daí nem tem nas opções e que bom, porque não pode ser isso. Ah, então como é que eu faria se eu colocasse o início aqui, né, como 300 reais? Não tem problema, você ia fazer uma regrinha de 3, ó. 300 seria igual a 100%. Tá aqui a coluna da porcentagem. E o 363 seria igual a x%. Quando você multiplicasse isso daqui, você ia encontrar x igual a 121%. Aí você ia chegar na conclusão, olha, se era 100%, passou pra 121%, é porque houve um aumento em porcentagem de 21%. Beleza, pessoal? Mas você concorda comigo que é muito mais simples colocar o 100 como valor inicial, achou o valor final, subtrai final menos o inicial e coloca a resposta em porcentagem. Foi só isso, tá, pessoal? Então, essa daí foi a primeira questão. A segunda, eu só vou mudar isso daqui, ó. Eu tô falando de dois aumentos. Vamos ver agora? Dois descontos. Dois descontos de 10%. Tô colocando de 10%, mas poderia ser de qualquer porcentagem. A maneira que você vai fazer, principalmente, uma seteada é a mesma. Ó, mais uma vez, eu vou supor aqui que o preço inicial é 100%, porque eu tenho essa liberdade. Sofreu um desconto. Se é desconto, agora eu vou subtrair, ó. Um desconto de 10%, então menos 10%. Já sabemos que 10% de 100 é igual a 10. Então, se o problema tava me dando 100 de início, agora com 10 reais de desconto, o preço aqui seria 90. Vou chegar no 90 e vou pegar um outro desconto de 10%. E aqui eu vou ter, ó, mais uma vez, menos 10%. E 10% de 90 é igual a 9. Então, eu vou pegar 90 menos 9, que vai nos dar aqui 81. Pessoal, mesma coisa, só que agora eu tô falando de desconto. O que é que eu vou ter que fazer? Vou pegar esse valor inicial, vou pegar esse valor final e vou subtrair do valor inicial. Quando eu faço subtração, eu vou encontrar 81 menos 100. E 81 menos 100, isso daqui vai nos dar menos 19. Se é menos 19, esse menos aqui só tá indicando pra gente que tá havendo um desconto, tá? Então, esse desconto é de 19%. Tranquilo? Então, tá aí, ó, 19%. A gente vai lá marcar a nossa letra A. Beleza, galera? Então, ó, espero que tenha entendido esse macetezinho aí, que ele vai muito mais rápido, tá? A gente não precisa fazer a famosa regra de 3. Mas se você quiser insistir na regra de 3, perfeito também, você vai chegar lá naquela conclusão. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se gostou, dá um like, se inscreve, compartilha esse vídeo aí. E um abraço do professor Reinaldo Emirato. E aí E aí